A Rede Opinião de TV transmitiu ao vivo a oitava edição da Festa do Peão de Araras, realizada no Parque Ecológico de 14 a 17 de agosto. O evento foi palco de grandes shows e de público estimado em mais de 25 mil pessoas somente no sábado, durante o show da cantora Claudinha Leite. No estúdio, o apresentador Ronaldo Bueno recebeu convidados e personalidades presentes no evento. Estou aqui com a Rainha, com a Gabriela, com a Suzana, com a Marla, que são as princesas, e elas vieram aqui para contar um pouquinho para a gente desses dois primeiros dias de festa. Hoje é o terceiro dia, né? E aí, meninas, estão cansadas? Como é que está sendo reinado? Ah, está sendo bem legal, o público está tratando a gente muito bem. Eu estou me sentindo realizado, um sonho realizado a festa mesmo. Gente, eu estou aqui com dois peões de araras, um que você já conhece, que todo ano está aqui comentando os rodeios com a gente, que desta vez está participando, que é o Luiz Américo, que ontem sofreu um acidente, ele vai contar para a gente. A gente está aqui hoje, inclusive, com uma banda que é muito amiga nossa, da Rede Opinião de TV, que é a banda do Ricardo Valen, que faz corte para a gente lá, direção de imagem, todo dia lá com a gente, no todo dia, ele toca na banda Sabotage. E é uma banda que está fazendo muito sucesso aqui dentro de araras, sempre fez na realidade, o pessoal curte muito e agora estão fazendo noitada direto aí. A organização da festa ainda não divulgou um balanço sobre o evento, o que deve ocorrer durante a semana. Ele foi considerado um sucesso, tanto pela qualidade da estrutura e organização, e quesito de segurança. Segundo a Polícia Civil, o número de ocorrências foi bem menor, se comparado a anos anteriores.